Olá, galerinha! Eu queria desejar pra todo mundo que tá assistindo isso daqui um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. Aí, mano, muito obrigado. Esse ano aqui foi muito perfeito, tá ligado? Enfim, comemora aí com toda a sua família. Um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo pra você, mano. E é basicamente isso, beleza? Opa, meus lindos! Tudo bem com vocês? Então, gente, eu vim aqui pra desejar um Feliz Natal tudo de bom pra nós. Que a gente possa aproveitar essa data por muito e muitos anos, porque isso aqui é muito lindo, véi. E, gente, uma coisa que eu amo no Natal é a ceia, véi. E logo depois de ter um ano novo, ai, meu Deus do céu, né? Eu chego e me arrepio de pensar, gente. Tem Natal pra todos nós e é isso, véi. E Deus abençoe todo mundo, que vocês aproveitem suas festas, suas famílias e é isso. Um forte abraço e tchau! E aí, seus lindões, como é que vocês estão? Eu tô passando aqui no canal do Rogério pra desejar um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo pra vocês. Que vocês aproveitem demais esse final do ano, beleza? Descanse e relaxe, porque o ano que vem vai ser um ano maravilhoso, se Deus quiser. E todos nós vamos conseguir realizar nossos sonhos. E que tenhamos também um ano com muita saúde, paz, amor e alegria. Um beijão pra todos vocês, tamo junto. Que todos tenham aí um Feliz Natal e um Ano Novo. Salve, galera! Tô aqui no canal do Rogério, beleza? Pra desejar a todos vocês, mano, um Feliz Natal, mano. E também um Feliz Ano Novo pra todos vocês, beleza? Ah, galera, pera aí que eu tenho uma coisa especial aqui pra mostrar pra vocês. Que isso! Feliz Natal pra todo mundo, mano. Ótimo Natal, Deus abençoe vocês. E, galera, tô aqui passando no canal do Rogério pra agradecer aí a todos vocês e desejar um Feliz Natal e um Próspero Novo. E que, mano, que vocês possam estar aproveitando cada dia mais a oportunidade que a gente tem. E, mano, agradecer por tudo, beleza? Espero que o ano de vocês seja maravilhoso e os próximos também. Tranquilo? Chicão na área! Valeu e falou, família! Tamo junto, hein? É nóis! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!